Peço desculpa, não estava à espera de nada disto. Custo-me acreditar. Percebem agora porque é que o Manoel foi enviado para longe da família? O meu pai nunca o perdoou. E eu na verdade também não. Até ter recebido a notícia da morte dele. E percebi que apesar de tudo ainda... Ainda amava o meu irmão. E que tudo o que se passou não foi... Mais do que uma tentativa desesperada de um minuto chamar a atenção do pai. Sim, mas ele não teve culpa nenhuma da morte da mãe. Foi uma crueldade do pai tê-lo castigado dessa maneira. Ele não via as coisas assim. O meu pai viveu para castigá-lo. Sequer em minha opinião foi uma boa oportunidade para o Manoel ter ido para longe. Ele ao menos teve hipóteses de refazer a vida. E vocês são a prova disso. Sim, mas há uma coisa que eu não entendo. Se ele odiava assim tanto o filho, porquê é que lhe deixou esta casa? Precisamente para que ele herdasse a casa onde tudo aconteceu. Para o nosso pai esta casa tornou-se um... Um símbolo de... De morte. Um lugar de morte. A verdade é que nunca mais ninguém aqui viveu deste... Acidente. Quer dizer que sou uma das primeiras pessoas a viver aqui depois de tudo o que aconteceu. Hum...